Fala vendedores, você tentou gerar uma nota fiscal e deu esse erro aqui? Origem deve ser preenchido? Isso aqui é bem simples de se resolver. Basta você clicar em cima do produto. Você vai vir aqui agora em ICMS e vai colocar ela aqui. Qual é a origem do seu produto? Se ela é nacional, estrangeira, importada, o que for. Geralmente aqui o nosso produto é nacional, então eu clico em 0, nacional. Coloco salvar, salvar novamente. Pronto, e agora já posso fazer normalmente o envio dela para a Cefaz novamente. Espero ter ajudado você nesse vídeo. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.